Oi, amores! Vamos para mais uma aulinha? Vamos sim! Mas antes de iniciarmos, vamos conversar com o nosso melhor amigo. Então, vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelos bons caminhos. Meu anjo da guarda, minha doce companhia, não me abandones nem de noite nem de dia, pois se o Senhor me abandonasse, eu me perderia. Que Papai do Céu nos abençoe, nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. E vamos para a realização do nosso calendário. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram aí para a mamãe, para o papai? Sim? Então, vamos cantar? Sete dias a semana tem Um termina e o outro logo vem Sete dias a semana tem Um termina e o outro logo vem Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também E aproveitando o momento, vocês já observaram conquistar o tempo hoje? Será que ele está ensolarado, nublado ou chuvoso? Para vocês conferirem, vocês terão que se aproximarem da janela ou da porta da casinha de vocês. Vamos cantar? E meus amores, Tia trouxe aqui a nossa caixa musical Vamos sortear uma figura para cantarmos mais um pouquinho? Olha só o que saiu da nossa caixa A dona aranha Lembraram da musiquinha da dona aranha? Vamos cantar? A dona aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou A chuva foi embora, o sol vive sorrindo E a dona aranha na parede foi subindo Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha na parede foi subindo Meus amores, que musiquinha legal E hoje é um dia muito especial É um dia que eu tenho certeza que vocês irão amar Hoje nós trabalharemos contação de história E Tia trouxe uma história muito legal para vocês Nessa historinha vocês também aprenderão a fazer uma dobradura Certo, amores? Então, a história é a seguinte Era uma vez uma folha que queria muito ser um barquinho Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá? Certa vez, uma menina ia passando pela rua E aí ela encontrou uma folha, ó, igualzinha a essa E aí a folha falou Menina, menina Eu gostaria muito de ser um barquinho Você pode me ajudar? E a menina respondeu Posso tentar Não sei se vou conseguir Então, a menina resolveu ajudar a folha Primeiro, a menina dobrou a folha ao meio Assim, desse jeitinho E ela falou Olha, folha Você agora pode ser uma cabana A folha respondeu Não, menina Eu quero ser um barquinho Ah, vou tentar mais uma vez Então, a menina dobrou a folha ao meio novamente E ela falou Olha, folha Agora você pode ser um livrinho de contar histórias Ou um caderninho Mas a folha falou Não, eu quero ser um barquinho É o meu sonho Então, a menina falou Tá bom Vou tentar novamente Agora ela dobrou ao meio Dos dois lados Será que ela conseguiu? E ela falou assim para a folha Olha, folha Agora você é uma linda casinha E a folha falou Ai, que lindo Mas eu não quero ser uma casinha Eu quero ser um barquinho Tá bom Vou tentar novamente A menina falou Agora ela dobrou Um pouco para cá E o outro para lá Dobrou as duas pontas Uma para dentro Uma para dentro E a outra para fora Do outro lado Ela fez do mesmo jeito Para dentro E para fora Vejam só Vejam só o que a menina conseguiu fazer Um chapéuzinho de soldado Para você brincar de soldadinho E a folha muito lindo Mas eu quero ser Um barquinho Tá bom folha Vou tentar novamente Então ela dobrou Desse jeitinho aqui Será que a menina conseguiu Ajudar a folha Vamos ver Olha A menina falou Olha só folha Agora você pode ser um saquinho Para colocar pipoca Para a gente comer pipoca E a folha Não menina Me ajude Por favor Eu quero ser um barquinho A menina falou Vou tentar novamente E então dessa vez Ela dobrou assim Do outro lado também E ela falou Eu acho que eu vou conseguir Folha Dessa vez Eu irei conseguir E aí a menina falou Folha Vamos ver Vamos segurar aqui Dos dois ladinhos Vamos ver Vamos ver Não Será que a menina Não conseguiu O que será que aconteceu Vamos tentar mais uma vez Vamos Então ela disse Calma folha Muita calma Não fique triste Nós vamos conseguir E aí ela agora Quando ela puxou Ela realizou o sonho Da folha E ela transformou a folha Em um lindo barquinho E aí agora a folha pode Brincar e navegar Por onde ela quiser Então meus amores Gostaram da historinha? Essa foi a historinha Da folha Que queria ser Um barquinho Né? E a folha Realizou O seu sonho E vocês Aprenderam a fazer Um barquinho? Que bom Né? Então agora Vocês terão que brincar Muito aí Né? Com o papai Com a mamãe Certo? Que bom Agora vocês irão convidar A mamãe O papai Ou um responsável Que esteja aí com vocês Olá meus queridos Hoje foi dia De contação De história E na historinha Eu trouxe também Uma dobradura As crianças Aprenderam a fazer Uma dobradura Né? De um barquinho Então a tarefinha De casa É justamente Essa Vocês podem Estar fazendo Um barquinho Com as crianças Ah Tia Darly Mas eu não sei É só voltar O vídeo Que está lá Passo a passo Como fazer O barquinho Combinado? Quero ver Todo mundo Brincando Com seus barquinhos E quero fotos Mandem fotos Para as professoras Que aí Tia Darly Irá Poder Observar Também O desempenho De cada um Combinado? Muito Obrigada Pela atenção Até a próxima aula Até a próxima aula Transcrição e Legendas por Quintena Coelho